Bom rapaziada, para abrir o programa de hoje em nossa querida e amada região sudeste vamos a ver falando de Série A2 do Campeonato Paulista Série A2 que para quem ainda não sabe, na última rodada, tivemos a última rodada aí no sabadão, né, a última rodada da primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista foi no sábado, rodada que definiu os quatro classificados, os quatro semifinalistas, né e os dois clubes rebaixados aí para a Série A3 de 2019 na verdade nenhuma surpresa, vou ser bem sincero, nenhuma surpresa os times que eu imaginava que fossem se classificar, se classificaram os times que eu imaginava que seriam rebaixados foram rebaixados para ser bem sincero, eu acho que essa Série A2 de 2018 foi uma Série A2 bem morna, viu não sei se um pouco pela situação da portuguesa também, que todo mundo sabe é meu time no coração não sei se pela situação da Lusa, de sempre brigar contra o rebaixamento mas essa Série A2 desse ano não me empolgou nem um pouco, viu não teve aquele grande jogo, teve algumas goleadas do Nacional que foram interessantes de acompanhar mas não teve nenhum grande momento que se destaque, nenhuma grande história ao contrário da Série A3 que a gente vai comentar ainda aqui no programa hoje que tem bons temas, boas histórias para se contar a Série A2 ainda não engrenou, quem sabe agora na fase semifinal a gente vai torcer para ter partidas emocionantes nas semifinais do campeonato para a Série A2 engrenar um pouco, muito se esperava da Série A2 a federação diminuiu a quantidade de grupos, de equipes, caiu o número de times só dois rebaixados, isso deu um pouco uma murchada no campeonato na Série A2 16 times é muito pouco, eu acho errado, deveria ter mais times na Série A2 do Campeonato Paulista a federação sempre jogando contra o futebol do interior, é uma pena ao invés de incentivar o futebol do estado, ao invés de incentivar os times do interior os mata, diminuiu o espaço deles numa segunda divisão e diminuiu a chance de jogar uma primeira, de jogar a elite do estado e enfrentar aí os não alternativos é uma pena, enquanto a federação lucra, ganha um monte de dinheiro, um monte de grana os times do interior estão cada vez mais pobres é uma pena falando da última rodada, temos alguns destaques pela última rodada vitória do Guarani, que já estava classificada, garantida a primeira colocação o Oeste vencendo o Juventus da Javari estava ali brigando com o Nacional, brigando com o Sertãozinho pela última vaga, acabou ficando com o Oeste o Agua Santo se salvando, vencendo a Ita de Nimeira muito bem mas como disse, nenhuma surpresa na minha opinião os times que eu imaginava que fossem se classificar se classificaram, o jogo de compadre que a gente falou semana passada realmente aconteceu, entre São Bernardo e Quixi de Piracicaba assim como teve jogo de compadre na Série A3 teve jogo de compadre na Série A2 coisas que o regulamento proporciona não recriminam, eu acho errado, mas não recriminam estou jogando com regulamentos debaixo do braço no caso aqui de São Bernardo e Quixi de Piracicaba os dois se classificaram e vão jogar semifinal vamos passar os resultados, vocês estão vendo aí na tela os resultados da última rodada da Série A2 décima quinta, que foi no último sábado em Campinas, o brinco de roda da princesa o Guarani venceu a Votuporanguense por 2x1 ou Votuporanguense por 2x1 o time de Votuporanga ainda brigava tinha chances remotas de classificação mas pegando aí o líder e o grande favorito ao acesso o time de Votuporanga acabou não vencendo e está eliminado, o Batatais tinha a chance de se salvar, bastava vencer o Capenga Penapulense mas acabou empatando 1x1 e acabou rebaixado dentro de casa uma pena, o Batatais chegou na semifinais caiu para o Santo André, se eu não me engano para você ver como é a gangorra do futebol brasileiro um ano o time está a um jogo de jogar a primeira divisão e no outro é a lanterna do campeonato realmente é muito discrepante isso o planejamento dos clubes que não mantém elenco, não mantém jogador de um ano para o outro é um time completamente diferente realmente é muito discrepante o Batatais então empatou com o Penapulense a portuguesa que não fez nada o campeonato inteiro foi figurante do campeonato na última rodada resolveu aparecer e azar para o Sertãozinho o Sertãozinho estava se classificando até a portuguesa empatar o jogo aos 48 de segundo tempo e melar a classificação do touro dos caraviários para a próxima fase o Oeste venceu o Juventus e acabou graças ao gol da portuguesa acabou se classificando vencendo o Juventus aliás, portugueses e Juventus merecem se abraçar os dois e chorar juntos porque foram duas campanhas lamentáveis dois times gigantes dois times de história infinita de tradição infinita nessa situação de brigar contra o rebaixamento para a Série A3 o que é triste é triste não estou nem falando como torcedor estou falando mais como como torcedor eu estaria falando outras coisas já estaria atacando o sapato da câmera como torcedor falando com a razão aqui é triste é lamentável e agora os dois têm cinco meses de planejamento espero que tenha planejamento para jogar a Copa Paulista alô seu Alexandre Barros não quero ouvir lá em agosto que faltou tempo para ser planejado pelo amor de Deus é obrigação a portuguesa ganhar a Copa Paulista seu Alexandre Barros agora eu estou falando como torcedor tá bom é obrigação obrigação tem que jogar a competição nacional do ano do centenário seu Alexandre tem que jogar é obrigação ganhar a Copa Paulista estou falando então o Oeste venceu o Juventus deixa eu me recompor aqui o Oeste venceu o Juventus o Agua Santa que muito prometeu sem trocadilho com o nome do time dá um fragou na competição é disparado a grande decepção do campeonato é o Agua Santa muito se esperava do Agua Santa que o Agua Santa tinha a maior fúria salarial do campeonato o maior investimento os jogadores mais experientes que não sei o que que foi muito bem o ano passado esse ano foi um fiasco o Agua Santa se salvando do rebaixamento da última rodada contra a Inter de Ribeira o Aldax rebaixado empatou 2x2 com o Taubaté também tinha a chance de se salvar vencer bastava vencer o Taubaté dentro de casa e não fez a missão de casa o jogo do culpado em São Bernardo 0x15 de Piracicaba 0x0 e lá no Alfredo Schmidt em Rio Claro o Nacional venceu o Rio Claro por 2x1 mas venceu tarde demais vamos dizer assim porque perdeu ponto contra o Aldax perdeu ponto contra a Portuguesa perdeu para o Agua Santa dentro do Nicolau Alaino perdeu ponto para o 15 de Piracicaba dentro do Nicolau Alaino o Nacional foi eliminado justamente dos jogos dentro de casa e o pior contra os times que estavam brigando contra o rebaixamento com exceção do 15 que se classificou Portuguesa Água Santa Aldax e Batatais o Nacional não venceu nenhum dos 4 isso pesou para o time ferroviário e acabou sendo eliminado chegou na última rotada com chances de classificação mas acabou sendo justamente eliminado triste óbvio que eles estavam torcendo pelo Nacional mas foi uma eliminação justa um time que não consegue ganhar dos 4 últimos do campeonato tem que não pode se classificar mesmo sendo assim temos os 2 rebaixados e os 4 classificados os 4 classificados são Guarani certo São Bernardo o 5 de Piracicaba são os 4 classificados que jogarão as semifinais do campeonato o Aldax e o Batatais foram rebaixados vou passar para vocês a classificação completa vocês estão vendo aí na tela certo o Guarani terminou a primeira fase com 31 pontos São Bernardo 28 o Oeste 27 e o 5 de Piracicaba 26 pontos Nacional e Centrãozinho terminaram com 25 pontos o Taubaté e o Votuporanguense terminaram com 22 pontos 7 e o 8º lugar para os dois o Penapolense outro que a Mariloveu perdeu para o Português em casa perdeu para o Juventus em casa estava brigando com classificação e acabou na 9ª colocação com 20 pontos o Rio Claro terminou na 10ª colocação com 19 pontos a Inter de Ribeira que começou bem o campeonato brigou por liderança no começo do campeonato acabou naufragando do meio para o fim do campeonato terminou a competição na 11ª colocação com 18 pontos o Fiasco chamado Portuguesa terminou na 12ª colocação com 16 pontos que vergonha que vergonha seu Alexandre alô seu Alexandre que vergonha seu Alexandre olha o time competitivo que você botou seu Alexandre que vergonha você está jogando a história da Portuguesa no lixo seu Alexandre ah meu Deus do céu o Agua Santa 13º colocado com 14 pontos ok o 14º colocado foi o Juventus com 13 pontos aliás o pessoal da Rua Javari agradeçam ao pessoal do Rio Claro por ter dado o WO porque se não fosse o WO que o Rio Claro deu contra o Juventus o Juventus estaria rebaixado hoje agradeçam muito ao Rio Claro tá certo o que é lamentável também né o torcedor do Juventus o torcedor da Portuguesa não tem que ficar feliz que os dois escaparam do rebaixamento tem que ficar muito puto que os dois escaparam do rebaixamento porque é uma vergonha pra Juventus e uma vergonha pra Portuguesa dois times do tamanho dos dois brigarem pra não cair Juventus e Portuguesa tem que sempre brigar pelas primeiras colocações de qualquer campeonato que disputarem e os dois rebaixados infelizmente o Aldax com 11 pontos e mais triste ainda o Batatais com 10 pontos como eu disse o Batatais no ano passado chegou na semifinal do campeonato ficou um jogo pra ser promovido e acabou aí um ano depois rebaixado sendo assim temos os confrontos nas semifinais definidos Guarani e Quis de Piracicaba São Bernardo e Oeste de Itapos ok a Federação assim como a Série A3 da Federação ainda não definiu os horários e dias de jogos tudo indica que será um jogo já na próxima quarta-feira partida de ida já na próxima quarta-feira e o jogo decisivo no final de semana provavelmente um no sábado e um no domingo porque tem lance de televisão a Esporte TV transmite a Série A2 então provavelmente a Esporte TV vai ter fim nesses horários mas tudo indica que serão dois jogos na quarta um no sábado e um no domingo a Série A2 a FPF confirma amanhã e vocês conferem as datas óbvio nas redes sociais da FATV no nosso Twitter no nosso Facebook confere lá as redes sociais da FATV e confere também o Youtube da FATV que lá você vê os gols da última rodada da Série A2 e esse vídeo inclusive esse trecho do programa de hoje estará no Youtube faço questão de cortar aqui a parte do programa que falo de Série A2 para colocar no Youtube tá certo então confere aí o Youtube da FATV e nossas redes sociais tá certo pra você que está assistindo a TV agora vamos para os gols da rodada da Série A2 se você está assistindo pelo Youtube você abra uma nova aba e veja os gols da Série A2 no Youtube da FATV tá certo vamos para os gols aí diretor na tela a Série A2